Ai caramba, esses moleques lesados estão falando besteiras enquanto eu to vigiando a minha vizinha, que é a minha crush suprema Ah, eu sou super apaixonado por ela, cara Mas, beleza, vou ver o que esses lesados estão fazendo lá embaixo Eu vou ler pra ti, olha só O esconderijo do Trem Thomas O Brick, ai meu Deus É o Brick O esconderijo do Trem Thomas, não deixa o Brick me ver Eu beijei a mãe dele, eu beijei a mãe dele Ele pode me ver, ele tá me caçando A mãe do Brick? É, mas foi no rosto, foi no rosto Fala ai galera, fala ai Ei Steve, não fala onde eu to Não fala onde eu to Olha, cadê o Steve? Ele tá com a minha roupa Ele tá atrás de mim, ele tá atrás de mim Não fala onde eu to, não fala onde eu to Oi Steve, você escolhe aqui com esses porcos, vem cá, vem cá Não, não, tá bom, tá bom, tá bom, eu fingi de morto Antes que ele apareça Antes que ele apareça Tá, eu vou fingir de morto, eu vou fingir de morto O Brick não pode me ver Cadê o Brick, cadê o Brick Ei, eu acho que o Brick sumiu, mano Não, ele não sumiu não, ele deve tá por aqui Ele tava batendo em alguém Se ele me encontrar, ele vai me bater Opa! Fala ai Steve E aí Brick? Não, o Steve não tá aí Tô vendo ele aqui, tô vendo ele aqui No meio do Spoco torrado Ai! No Steve? Tá bom Mini, e aí, como é que você tá Mini e Steve? Como é que vocês estão galera? Socorro! Ai! O que que ove? O que que ove, Steve? O que que ove? Desculpa, desculpa Ai, desculpa, não precisa bater não Ai, minha mãe falou alguma coisa de você ontem à noite Mas eu não preste atenção, eu tava quase dormindo Ai, que bom, ai, que bom Brick, Brick, você... Ah, não vai olhar o seu trem, Steve, eu vou pra trás Ah, 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 ah Cala a boca Mini, cala a boca O que, o que Mini? O que que você falou, Mini? Eu te vejo, ah, pedraço, pedraço Eu vou pra trás Ah, Steve, eu vou te pegar moleque Toma, toma Não, 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 não Ah, não, para gente O Mini sabe a localização secreta da gatinha do trem Não, Arnick, fala isso, que é gatinha do trem então É, ele sabe o local de você dentro do trem Eu tava vendo a nossa vizinha ali No binóculo, rapaziada Cês tavam falando várias besteiras aí embaixo Que vizinha? A minha irmã? Ah, 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 ah É, ela mesmo, a Chiquinha, a Chiquinha Toma O que é, Chiquinha, o que? Ô, ô, ô Tá, agora que o Brick já sabe dessa Dessa bosta Vamos atrás do trem Vamos atrás do trem Ô, 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 olha só eu encontrei para seu problema cara eu gosto de bater em você mini pode falar olha só seguinte eu recebi um e-mail que o meu celular sobre a localização do trem tomas só que não é o trem tomas do bem é do mal como é que é o nome daquela do mal seu pai a fazer a roupa aí eu vou para o lado do trem é o tomado tem voto aqui ele vai fugir da gente para ele não vai ter que vai junto é que vai junto Não, 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 não brinque, não, não brinque Eu vou junto, eu vou junto Eu vou junto, vai, 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 vai Sai daí Eu vou atrás, eu vou atrás Vai, 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 vai Tá, pera aí, deixa eu pegar a localização Pega meu celular aí, Brick, pegou meu celular? Eu que não vou botar a mão no teu bolso, tá maluco? Não, pega aí, mano Ah, peguei, peguei, peguei É pra cá, né? É, é pra aí, é pra aí mesmo Tá, beleza Vai logo, moleque Tá, Turina, não tem localização Calma! Anda, senão vai explodir, anda, anda, anda Caramba, galera, tamo chegando Calma, 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 calma Aqui, 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 aqui Olha o que vocês fizeram com a porta da minha ambulância Deixa eu ver Estou muito bravo Perdeu Perdeu, seu lesado Agora é minha Oi, Steven, eu acho que é só eu e você nessa missão Ah, é? Eu vou matar ele, pronto Ah, você tinha pulado, Steven Ah, que seu merda Presta atenção, presta atenção Presta atenção, presta atenção Olha só, fala, fala Cara, eu não sei Porque o Brick ficou com o meu celular, né? Eu não sei se é pra lá Ou se é pra lá Cara, eu acho que é pra lá, ó É, eu acho que é pra aquele túnel lá, Mini Porque lá, ó, é mais escuro Tá, mas a gente precisa de um plano Porque se aquele trem em ponto EXE atacar nós A gente vai morrer, não? Vai? Ah, cuidado Cuidado É o Brick, é o Brick, com certeza é o Brick Ou é o trem do mal, Mini Corre, Steve, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Tá ali, cara Tá ali na frente A entrada do trem É ali, ó É? Eu tenho certeza absoluta É ali, né, Brick? Hã? É ali a entrada do trem? É ali, eu vim aqui no celular Tá, 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 beleza É, como que você nem tá com ele na mão? Aqui, ó Tá, tu pode envolver meu celular, por favor? Obrigado Celular de bosta? Calma, calma Calma, calma Pera aí, pera aí, pera aí, galera Onde é que vocês estão indo? Onde é que vocês estão indo? Invadiu o trem, pô Não, 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 não Calma, a gente precisa de uma... Olha o jeito dele pular É, ele é muito feio É, ele é muito feio Toma Vamo, 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 ó Vamo, vamo, vamo Essa parada do trem, mano Vai tá muito claro aqui Será que é mais pro fundo? Eu acho que é mais pro fundo Atira nas luzes, Esti Pra escurecer Pra invocar o capeta dele Ai, caramba, galera Que doideira Olha essa aventura Agora a gente vai invadir O túnel do trem Thomas.exe E essa aventura vai ser incrível, pessoal Vocês não podem deixar de se inscrever no canal Deixar o seu like E conferir o canal dos meus amigos Steve e Minnie Que tá aí na descrição Beleza? Cara, essa aventura Essa jornada vai ser incrível demais, cara E eu quero só ver Se o Thomas do trem.exe vai aparecer ali O que? Ele tá ali, o Thomas O Thomas do capeta Mentiroso Você quer trollar a gente, né? Vai, 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 vai Vai, 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 vai É o Thomas É ele mesmo Para, seu merda Cara, o cara é o seu nome Toma, toma Toma, toma Ai, 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 ai Olha só A gente tem duas alternativas Ou a gente vira amigo do trem Ou a gente explode ele Cara, você é mongol, cara Como que eu vou virar amigo do trem do mal, cara? Ai, 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 ai Eu sei o que esse bicho tá pensando Mas ele acha que a vida é ganho com flores Ele acha que é brincadeira essa parada aqui Eu não tenho a porcaria de uma arma para explodir a porcaria do trem Eu tenho, cara, tu tá no meio de um túnel escuro pra caramba Tu tá no meio do túnel Eu peguei da sua mãe Tu tá no meio do túnel com uma bazuca, cara Com um trem do mal pra caramba E tu tá querendo fazer amizade com ele, cara É daqui, eu peguei da sua mãe, Brick, ó Eu não tenho uma arma Essa aqui foi a irmã dele que me emprestou, a Chiquinha Deu um beijo nela Tá Tu beijou meu irmã O trem tá esperando lá A gente vai ver essa novela aí Mas eu não tenho uma arma, louco, é isso que eu tô falando Vou te dar essa aqui, toma, 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 toma Toma essa aqui, toma, toma Eu, 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 eu não sei Ai, meu pé, ai, para com isso Tá, pega, vamos lá, vamos lá, vai lá tentar virar amigo dele Vamos virar amigo dele, vamos virar amigo dele Tá, tá, não, peraí, vocês dois ficam aí e eu vou lá tentar conversar com ele, tá? E aí E aí Eu 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 Um trem? Ah, você por acaso gostaria de... Amigo? Eu não faço amigos! Muito menos com o loirinho idiota igual a você! Choba os planos de creche, chiba as planos de creche! Esplaguei, esplaguei, esplaguei! O meu crânio! Ah, o Tren. Você tem que parar aí. Peguei, peguei. Toma, toma. Peguei o trem. Mínia, vem pra cá. Não vai pra cima dele não. O Min might está aí pra cima do trem. A única chance que a gente tem aqui é pular daqui Vamos ter que pular desse aqui lá no rio, lá embaixo Tem água ali? Tem água? Tem água? Não dá pra gente ter água não Vamos ver se vai dar certo Quando chegar ali a gente pula, quando chegar no meio da ponte a gente pula Vai, vai, pula, pula, pula Vem, 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 vem Não tem água? Não Pronto, pousei Nossa, Steve, a gente conseguiu sobreviver, cara Isso, o Mini morreu, o trem comeu ele O Mini, cadê você, Mini? Caramba, cadê o Mini, cadê o Mini, mano? É bem, peraí, eu vou mostrar ele pra você Tem água aqui embaixo, ó Tem água onde, cara? Não tô achando água em lugar nenhum Mas pelo menos a gente conseguiu derrotar o Thomas.exe E os nossos amigos O Mini, cadê o Mini, cadê o Mini, cadê o Mini, cadê o Uber, o Apple, o Samsung ou o Samsung, 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 o Samsung. O Samsung, 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 o Samsung,